Mas isso também não mostra que o Flamengo vai ganhar. Eu continuo com a mesma opinião do ano passado, que o Flamengo não ganha nem Carioca esse ano. Então por que você voltou? Você perguntou se o elenco está melhor. Está melhor. Mas deveria achar que não. O Marcos Braz de centroavante do Flamengo faz gol e ganha o Carioca. Você está de brincadeira. O Flamengo já ganhou o Carioca. O Flamengo só não ganha o Carioca se não quiser. O Carioca vai estar mais equilibrando esse ano. Imagina o Braz de centroavante, Maria. Se o Flamengo for campeão Carioca, nós vamos trazer aqui um cara que vai desenhar no seu cabelo o Gabigol. Vai tatuar, hein, Cicinho? Vai tatuar o Gabigol? Rapaziada, vamos ver esse debate aqui. Está muito engraçado. O Cicinho está de volta, rapaz. O mano conseguiu transformar o Marcos Braz no centroavante do Flamengo, rapaz. Você acredita nisso? Está muito bacana o debate aqui do pessoal do SPT. Um abraço para o mano, um abraço para o Benjo, um abraço para o Cicinho, Mauro Bet, uns dois companheiros aí que eu não estou me recordando. O Cicinho voltou a atacar, meu parceiro. Então, vamos assistir aqui comigo. Vou reagir a essa situação aqui. Dá aquela moral. Se inscreve no canal, botão aqui embaixo. Inscrevesse. Clica aí, você se inscreve. Você ajuda demais aqui no crescimento do canal. Então, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Que é muito, muito importante. E, ó, no final do vídeo, tem a minha opinião aí sobre o debate dos companheiros. Até, ó, até a pergunta aqui, ó. Para quem o corintiano vai torcer na final da Supercopa Palmeiras e Flamengo? Olha, rapaz. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tenho desconfiança de quem vai torcer. E eu acho que não é para o Flamengo. Eu acho que não é para o Flamengo. Vamos lá, rapaziada. Nós vamos ver o debate aí, que está muito bacana, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Vamos lá. Em 2023, o Flamengo aumentou a sua superioridade no Brasil? Sim ou não? Vocês acham que está igual no passado? Tem mais time brigando com o Flamengo? O Flamengo está cada vez mais à frente. Por que não, Jorginho Bitt? Ah, pelo amor de Deus, Flamengo, cara. Faz três anos aí, meu. Ganhou com o Palmeiras aí, três anos atrás. Depois só deu o Palmeiras. Que superioridade. Esses caras, meu. Pelo amor de Deus. Dinheiro tem, né? Meu, tem que investir em coisa... Pô, traz o Cristiano. Aí você pega, meu, o mestrezinho, final de carreira. Aí está querendo deixar ficar mais aqui e tal. Mestrezinho, final de carreira. Ô, Mauro, por que aumentou a superioridade? Esse cara... Não, não, velho. Não é possível. Porque o time está melhor. Qualidade e quantidade. E vai depender, claro, como é o futebol, dos adversários. Mas o seu potencial é o Flamengo é maior do que era do ano passado. Por que aumentou o Cícero? Chegou um grande jogador, né? O Gerson é um cara muito respeitado, que deu certo no Flamengo. Mas isso também não mostra que o Flamengo vai ganhar. Eu continuo com a mesma opinião do ano passado, que o Flamengo não ganha nem Carioca esse ano. Mas então por que você votou? Você perguntou se o elenco está melhor. Não, mas se o elenco... Está melhor. Mas deveria achar que não, então. Não, o elenco está melhor. E por que ele não vai ganhar? Mas isso não demonstra que ele vai ganhar. Por que não? Meu Deus. Por que não? Eu não entendi nada. Vocês entenderam? Não, por que não dá resposta. Está melhor, porque tem outros times também que podem ganhar. Então não aumentou a superioridade? Meu Deus. Ele aumentou a superioridade. Porém, o Palmeiras era superior ao Atlético Paranaense. Quem ganhou o jogo na Libertadores? Não, mas aqui é a relação. Mas você falou que o Flamengo não ganha nem Carioca. Se você faz uma pergunta, eu respondo, vocês querem induzir outra resposta? Não, mas você responde errado. Não, não. O Flamengo aumentou a superioridade, mas isso não significa que vai ganhar. Mas não é mais fácil ele falar assim, ó. Não entendi. Pode repetir? Para que ele possa reformular esse posto. Gente, eu falei que eu só fiz da tilografia. Deixa eu responder o que eu quero. Ô, mano, aumentou a superioridade? Sabe o que aumentou, Benja? Qual que era o segundo time do Brasil? Palmeiras. Palmeiras era o time que poderia rivalizar com o Flamengo. O Flamengo, ele conseguiu aí. Tudo bem, tá vendendo o João Gomes? Tá trazendo o Gerson. Repôs a altura. O Palmeiras, ele vendeu o Danilo. Veio quem pra substituir o Danilo? Ainda ninguém. É, ele vendeu o Scarpa. Veio quem pra substituir o Scarpa? Ainda ninguém. Construiu isso meretíssimo. O Flamengo aumentou a vantagem que já tinha. E ficou o Dudu. A superioridade. Isso não significa que vá ganhar. Perfeito. O Fluminense tem um time competitivo. Ah, nossa, meu Deus. O Fluminense vai fazer frente com o Flamengo. Isso tá de brincadeira. O Marcos Braz de centroavante do Flamengo faz gol e ganha o Carioca. Isso tá de brincadeira. O Flamengo já ganhou o Carioca. O Flamengo só não ganha o Carioca se não quiser. O Carioca vai estar mais equilibrado. Nós vamos lançando na... Imagina o Braz de centroavante, Mariano. Postinha aqui e nós vamos calar a boca do Homem-Bomba aqui. Então qual que é a aposta? Quem vai ser campeão Carioca? Campeão Carioca? Vai, trouxa. Fluminense. Quem vai ser campeão Carioca? O Flamengo. O Flamengo não tem skills, não, né? Esse é o campeonato mais equilibrado nos últimos anos, mas o Flamengo segue favorito. Faz o seguinte. Então é o seguinte. Se o Flamengo for campeão Carioca, nós vamos trazer aqui um cara que vai desenhar no seu cabelo o Gabigol. Não, o Gabigol não. O símbolo do Flamengo. O Gabigol não. Por quê? Não, porque não. O Gabigol deu rolinho nele. O Gabigol deu rolinho. É rolinho. Se eu ligasse com o Gabigol, ele estava nele. Meio coalhado. Como é que eu posso fazer o Gabigol? Não, porque o Gabigol... Vou fazer o Gabigol na cabeça? Você é doido? Não. Mas o símbolo do Mengão... O que tem, pô? Desenha o Zico, pô. Tá bom, desenha o Zico? Poxa. Então tá bom. E eu fico uma semana com o Zico na cabeça ainda. Ô, Edinho. Você é louco? Sempre no coração. Se o Flamengo for campeão, nós vamos trazer aquele cara lá. Vai desenhar o Zico no cabelo do Cicinho. E se o Fluminense for campeão, o que a gente faz com o Mano? Não, desenha o Ganso. Desenha o Ganso. Desenha o Fernandiniz, mano. Não, mas não dá. O Camano é careca, o animal. Como é que ele vai desenhar? Não, mas ó, tem cabelo. Não dá pra desenhar o Jumim. Não dá, não dá. Lógico que dá. Tem que ser cabelo assim. Desenha um Cano. Assim não dá pra ver. O cara tem que raspar a cabeça pra ver o desenho. Um Cano é homenagem ao artilheiro. Mas um Cano, não o Cano. Você vem todo uniformizado de Fluminense. Não. E vai tomar um banho de pó de arroz. Você vem de Mulher Maravilha? O que é Fluminense? Não. Por que ele tem que fazer o zico na cabeça, que é uma baita homenagem, e eu tenho que vir de Fluminense tomar banho de pó de arroz ainda? Tá louco? Mas você não cravo. Não é proporcional, mas não é proporcional a aposta. Foi ele que me chamou pra aposta. Ele que deveria pagar o Mico Maior. Não, eu não te chamei não. Eu falei que vai ter. É que ele aí é oportunista. Foi esse safado. O Benji é oportunista. Então você vai pintar a cabeça de branco, vermelho e verde. Tá bom. Todo o rosto e a cabeça, todo de branco e verde. Você vai fazer o programa... Grenar e verde. É o verde. Beleza? Fechou, fechou. Então tá feio, tá aposta aí. Tá feio, tá aposta. Baixem as placas aí. Baixem as placas aí. Próxima pergunta do Placa da Discord. Ô santo. Vamos lá. Agora eu quero ver o Brasil. O Brasil vai parar agora. Agora eu quero ouvir a resposta do Mano, velho. E a do Rafa Augusto também. Eu quero ouvir. Será, velho? Vem cá. Pera aí. Vou perguntar pra um câmera. Vou perguntar pra um câmera aqui. Você acha que o Mano... Você acha que eles vão responder essa pergunta? Não. Hã? Não. Vem cá. Você acha que o Mano ou o Rafa vão responder essa pergunta? Não? Não? Vem cá, o Cueva. Cueva que jogou no São Paulo. Que tá aqui com a gente. Mauro Beto, Cueva. Cueva. Cueva com a autora do Soteldo, né? Vem cá. Você acha que o Mano ou o Rafa Augusto vão responder essa pergunta? Vai. Vão responder? Olha os caras da produção vazando de medo. Aqui, o Soteldo, que Deus tenha, do Erasmo Carlos. O Mano ou o Rafa Augusto vão responder essa pergunta? Não. Não vão. De jeito nenhum. Não vão. Não vão. No data banja, então, a maioria não responde. É, no data banja, o Mano e o Rafa Augusto vão pipocar. Tá. Então, vamos lá para a placa da discórdia. A última pergunta. Para quem o torcedor do Corinthians vai torcer na final da Supercopa entre Palmeiras e Flamengo? Já respondo. Vão torcer para o Palmeiras. Eles vão torcer. Olha o que eu estou falando, rapaz. Vem aí. Vamos, Rafa. Vamos, mano. Tem que responder. Não. Não, não, não. Só me tirou um beijamento. Desculpa. Eu nem vou ver esse jogo. É uma pergunta complicada. Falei, 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 pô. Nem ver esse jogo eu vou. Olha o praxe. Bula é essa, bula é essa. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, tem que responder. Vocês têm que responder. Mas eu não vou torcer para ninguém. Não, mas você tem que torcer para alguém. Não vou torcer. Não vou torcer. Alguém vai ser campeão. Não vou torcer, mas o que você acha que na maioria, não todo mundo, mas a maioria vai torcer, o Corinthians vai torcer para quem? Eu não acho que o Corinthians... Ele não tem coragem de falar. Ele não tem, mas ele vai torcer para o Palmeiras, eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu não vou torcer para os dois times. Você acolha a placa, pega a placa. Não, mas é... Pega a placa aí, Rafa. Veja, eu não acho que o Corinthians vai torcer por um desses dois times. Você vai torcer contra os dois? Eu concordo, mano. Não tem como. Não tem, não tem essa, bicho. Não dá para criar aqui um negócio tipo, ah, vou torcer pelo Flamengo, vou torcer pelo Palmeiras. Não, não vou. A gente sabe que tem capacidade, mas não... Sim. Eu acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo do Palmeiras. Tá bom. Você prefere que quem seja campeão? Corinthians, Corinthians. Bom, Palmeiras e Flamengo, o Corinthians não está na final. Caralho. Que bonito. O Flamengo jogou de bola, né? O que você falou na final? Caramba. Caramba. Que bonito, que bonito. É mesmo, ele cavale. É difícil. Fala a palavra, eu quero ficar louco lá. Não, é difícil. Mas quem você prefere? Cara, eu como corinthiano, eu não prefiro. Ah, mas você... Os dois percam, claro. Não dá. Eu não queria que fosse essa realidade, né? Mas é. Eu vou te falar, cara. O menos pior para o corinthiano, Benjamin, é o Flamengo ser campeão. É, mano. Porque o teu vizinho, o teu vizinho... Agora fala, torcer é outra coisa. Vou torcer para ganhar. Os dois perderam. A pergunta foi essa, né? Torcer é outra coisa. Por exemplo, ver o Vitor Pereira já ganhar o primeiro título, vai te fazer bem? Se dane. Meu vizinho não é flamenguista. Meu vizinho é palmeirense. Isso é um fator que dá uma equilibrada também. Claro. Pelo tudo que aconteceu. Eu só ouviu o que o Real Roger Guedes acabou de falar ontem. Dá uma equilibradinha. Ainda acho que é a minha resposta aqui pela rivalidade normal. A rivalidade do vizinho, que é a maior. Embora o torcedor do Flamengo seja gigante. O Flamengo é o grande time a ser batido nos últimos anos, de 16 para cá, um pouco mais, um pouco menos. Mas é pela rivalidade do normal. Para mim, a maioria vai ser isso aqui. Você acha que o torcedor do Corinthians vai torcer para o Flamengo? Ah, vai torcer. Tem o Vitor Pereira lá e outro. O torcedor do Corinthians vai dar aquele migué. Não, a Supercopa é uma competição que ninguém está nem aí. É um joguinho ali. Não vamos torcer para o Vitor Pereira, não. Então, vai. O torcedor do Corinthians é palmeirense. Aonde? Se fecha. É palmeirense. Jamais. Para o Corinthians. Jamais. Ô, Jorginho, você acha que o torcedor do Corinthians vai torcer para o Flamengo? Cara, acho que vai torcer para o Flamengo. Eles têm essa pegada. Têm essa pegada. Porque a briga com o Palmeiras é muito grande. Os caras gostam muito do Rio. Vão muito sempre lá. Perdem sempre. Acontece. É raro, mas acontece sempre. O Rio de Janeiro é lindo, né, pô? A praia é muito bonita. Não, a Península é maravilhosa, cara. É verdade que a primeira vez que você foi jogar beat tênis, você reclamou que ela é na praia. É, porque os caras me chamaram para ir numa praia lá, cara. Imagina, procurando a arena de beat tênis. Aquela areinha que não gruda, sabe? Que agora os caras estão com um projeto de... Porra, mas beat tênis é na praia, não? Tô errado. Pra meter areia com impressoras 3D, que são microgrãos via Bluetooth. Então, sabe, cara, é uma coisa que... Impressa é auditável, inclusive. É incrível, cara. Isso é sensacional, meu. Cara, você tem que jogar beat tênis lá em Goiás, que lá tem um stall de bicho geográfico. Meu Deus. As rivalidades do Brasil, elas são muito regionais, né? A gente vê, por exemplo, em outros países, você tem mais rivalidades interestaduais, né? Você tem, por exemplo, na Inglaterra, o Liverpool com o Manchester United, que são duas cidades diferentes. Você tem, na Espanha, o Real Madrid com o Barcelona, né? E você tem também em outros lugares na Europa essas rivalidades interestaduais. Aqui no Brasil, se deu muito essa rivalidade, mais rivalidades regionais. Por quê? Por conta dos campeonatos estaduais. Antigamente, o estadual era muito, mas muito mais importante que o Campeonato Brasileiro. Que é a Libertadores, que veio depois. O futebol, ele se inicia pelo Campeonato Estadual. Um dos primeiros campeonatos da história é o estadual. O brasileiro vem só depois, enfim. O que se chama de Campeonato Brasileiro, de fato. Só veio lá, se não me engano, em 71, quando o Galo foi campeão. Antes tinha o Robertão, tinha a Liga Brasil, enfim. Acredito que agora, com o passar do tempo, as rivalidades... Eita, rapaz, quase bateu. As rivalidades estaduais vão continuar tendo, mas cada vez mais vai aumentar, e muito, as rivalidades interestaduais. Como já tem historicamente Flamengo e Atlético, por conta de confrontos na sua história de Libertadores brasileiro. Se forma, já está formada, mas cresce a cada ano a rivalidade de Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Corinthians, que já tinha virado uma rivalidade. Porque o Flamengo sempre vem batendo no Corinthians. Vem aumentando, principalmente depois desse episódio do Víbiton Pereira. Você, Rubro Negro, quando for na Neuquímica Arena, toma cuidado, hein. Os caras... Ah, a torcida é amiga, talvez organizada, sei agora. Ele não gosta de Rubro Negro, não, hein. E eu estou vendo no Brasil, um movimento de todas as torcidas do Brasil, de todos os clubes, detestarem os Rubro Negro. E por quê? Porque o Flamengo vem vencendo sempre. Porque quando a gente vence, a gente é chato pra caramba, meu parceiro. Porque a gente é torcedor do Flamengo. E acho que o Flamengo está a passos largos se tornar um Bayern de Munique aqui no Brasil. De verdade. Pedrão está empolgado, para de ser arrogante, não sei o quê. É a minha opinião, amigo. Eu tenho confiança no meu time, tá? Sendo bem sincero com vocês. E na Alemanha, quem não é Bayern, odeia o Bayern. Já conversei com o alemão isso. Ele falou que é verdade, tá? Inclusive, lá em Lima, no Peru, ele estava lá passeando lá. Era a final da Libertadores. Conheci ele num hostel lá. Ele estava, eu e um amigo meu, conversando com ele. Ele torceu pro Colônia. Time que revelou o Podovski, né? E ele revelou essa situação aí. Acho que vai acabar acontecendo isso com o Flamengo. Tá? Meu querido, dá aquela... Ó, pra mim o corintiano vai torcer pro Palmeiras, tá? Ah, não vai... Eu acho. Meu querido... Inclusive, corintiano na rede social falando isso. Dá aquela moral de sempre. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. É muito importante. Beijão pra todos vocês. Tamo juntão. Saudações, Brunegre. E aí E aí Obrigado.